Fala agora, minha gente, sobre o decreto que foi divulgado pela Prefeitura de João Pessoa e ao contrário do governo do Estado, mantém sim o ponto facultativo nas repartições públicas. Conversar com Silvia Torres, né Silvia? Que eu lembro muito bem que ontem, no início do jornal, você trouxe os detalhes do decreto estadual dizendo que não, não teria ponto facultativo de acordo com o governo do Estado. Aí vem depois o decreto municipal com outra situação. Explica pra gente. Bom dia. Pois é, Denise, liberando aí o ponto facultativo. Saúde! E Campina Grande, nesta quinta-feira, não terá vacinação para crianças porque as doses acabaram ontem no dia C. Que bom, né? Quer dizer que a meta foi alcançada. O município aguarda agora a chegada de novas doses para retomar a vacinação dos pequenos, mas ainda não há previsão da chegada dessas doses. Então, bora conferir quem pode receber dose hoje. Criançada hoje em Campina não, mas tem os outros públicos. Bom, sejam bem-vindos. Todos os turistas. E quem ainda estava na expectativa para curtir o carnaval de rua este ano, na folia, vai ter que esperar um pouco, né, minha gente? Esse ano não dá, a gente ainda está em pandemia, não vai acontecer. Mas tem pessoas arrumando alternativas. Vamos ver. É o atendimento infantil. O hospital referência para a Covid em crianças, o hospital do Valentina, atingiu 100% da ocupação dos leitos. Ontem a gente trouxe essa informação ao vivo, né, confirmada pela secretária de saúde da capital, Margarete Diniz. E agora a gente vai conversar com Lael Arruda, que está com a diretora do hospital, Tânia Coeli, para saber como é que vai ficar a vida desses pais e mães, né, Lael? Porque, nossa, só Deus sabe, eu aperrei o que é você ter uma criança doente em casa, ter que bater de unidade em unidade de saúde para conseguir internar muitas vezes, né? É muito complicado. Como é que vai ficar a vida dessas famílias daqui para frente? Exatamente, Denise.